Olá gente linda que me assiste, tudo bom com vocês? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o que é o selo de Deus. Eu sei, cada um tem sua hipótese, cada um tem aí as suas ideias, mas a palavra diz tão claramente que não tem o que discutir, tá lá na tua cara. Ó, Efésios 1, de 13 a 14. Diz que quando nós cremos na verdade, nós somos selados em Cristo com o Espírito Santo, que é a nossa garantia. Então esse é o selo, sinal. Ah, o shabat é um sinal, mas selo é o Espírito Santo. E tá aqui, ó, claro, pra quem quiser ver, sem discussão. E o que vem a ser esse tal Espírito Santo? Que é mais uma hipótese, cada um tem a sua ideia. Se você pensa que é o terceiro, Deus fecha esse vídeo, porque você não está pronto pra entender, tá bom? Ouve, ó Israel, o nosso Deus é um. Ah, deu pra entender, né? Então, é o que é um anjo da guarda? É uma terceira pessoa? O que será? Vamos entender isso, que isso também é um mistério. No livro Viagem ao Sobrenatural, que eu vou deixar aqui, diz que é um código espiritual que os homens não sabem. É tipo lá entre Deus e coisa ruim, eles chamam as pessoas por um nome. Por exemplo, os salvos, eles são vivos. Muito bem. Porém, os perdidos, eles são mortos. Mesmo que estejam estudando, trabalhando, fazendo, o menino tá mortinho da Silva. Deu pra entender? Quando você convive com psicopatas, você ouve muito aquela expressão, ah, eu faço isso pra me sentir viva. Ah, eu sinto como se eu não existisse. Ah, eu tenho um vazio dentro de mim. Eu sinto uma crise existencial muito grande. Já ouviu isso de alguém? Eu já ouvi muito. Na verdade, o único momento em que eu me sinto eu mesma é quando eu tô correndo. Durante um ano, Neck e eu moramos numa cabana de casa. Nós dois éramos muito tristes. Eclesiastes 9, de 5 a 6. Os vivos sabem que iam de morrer. Porém, os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão recompensa. Mas a sua memória jaz no esquecimento. Seu amor, que é torpe, né? Sua inveja, ódio, ambição, já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Mas pera, pera, pera. Agora que você já entende os códigos espirituais, vamos ler de novo. Os vivos sabem, tem memória. Porém, os mortos, mesmo que estejam vivos, trabalhando, certo? Comendo, bebendo e vestindo. Estão mortos, não sabem. Os vivos sabem, tem memória, tem consciência. Os mortos não sabem nada. Não tem memória, não tem consciência e é apagada. Por que eu estou falando só desse daqui? Presta atenção no versículo. Nem tampouco terão recompensa. Esses têm recompensa. Então a memória não jaz no esquecimento. Você não pode encaixar os dois no mesmo versículo. Estamos falando daqueles que não têm recompensa. Não tente encaixar esse versículo para tudo que não cabe. Estamos falando do que não tem recompensa. E que tem inveja, ódio. Esses daqui não têm. São acusados de ter, mas não têm. Então a memória que jaz e desaparece no esquecimento é desse aqui. Deu para entender? Se você compreender os códigos espirituais, você consegue encaixar as coisas melhor na sua cabeça. Esta memória não se apaga. Esta memória não morre. Esta memória é o Espírito Santo. Esta memória é um todo, uma consciência universal. Não estou convencida. Tá bom, eu vou continuar explicando. Você vai entender. Presta atenção, porque é complicado. É complicado. Tem que estar maduro e preparado para entender isso. Lucas 20, 38. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Porque para Ele, todos vivem. Todos quem? Os vivos ou os mortos? Claro que os vivos. Então, não há morte no caso? Priscila, você está pregando a imortalidade da alma? Eu não estou pregando nada. Eu estou lendo a palavra. Eu não acredito que a alma seja imortal. Não se trata disso. Se trata do Espírito Santo. Esse nunca morre. Esse volta para o Pai. Esse é a consciência universal. Nós podemos compartilhar com os vivos, é claro, recados à distância. Você pode mandar amor à distância. Você compartilha um pensamento, uma verdade à distância. Porque nós estamos todos unidos numa consciência universal. Isso é o Espírito Santo. E é um só. João 11, 25 a 26. E diz-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto neste momento, viverá. Não é aquele que morrer um dia viverá. Mesmo que ele esteja apagadinho, mortinho, ele viverá. E quem crê em mim, nunca morrerá. Gente, o estado de vivos ou mortos não significa que está dentro de um caixão. No mundo espiritual não significa um caixão. No mundo espiritual não significa que um morto não possa comer, beber, falar, andar. É um código. Isso é um código. Esses são vivos. Esses são mortos. Independente da condição terrestre e humana que estejam vivendo. Dá para entender? Por isso que quando alguém vai para o tribunal do Criador, ele não precisa se explicar. Não precisa se defender. Não precisa acusar. Não precisa nada. A consciência universal, lembre-se, ele é onipresente, onisciente, onipotente. Porque essa consciência universal vem daquele único, o Senhor dos Espíritos. Agora eu vou dar mais um nó na tua cabeça. João 8, 56. Abraão, o pai de vocês, ficou alegre ao ver o tempo da minha vinda. Ao ver. Não é nem de saber que eu viria e da minha missão. Ao ver o tempo. No tempo ele estava vendo. Ele viu esse tempo e muito se alegrou. Os fariseus falaram. O que você pensa que é, seu mentiroso? Ele disse. Em verdade, é verdade. Eu vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou o que? A consciência universal. A sua parte consciente. Essa, para os que não têm recompensa, se apagar. Então, pegaram em pedras, parou a pedra já. E ele escapou. Como é que Abraão viu? Não é saber que ele viria. Viu o tempo. No tempo, certo? Ele viu e se alegrou. Ele estava vendo. Como? Como? Que incrível. Que incrível. Gênesis 3, 4. A serpente diz. Certamente não morrereis. Mentiu? Mentiu. Porque quem crê nela, está como? Morto. É. Quem crê na serpente, está morto. Quem crê no sacrifício do Messias e na salvação, está vivo. E não interessa a sua condição. Só que não basta só crer, né? Diabo também crê. Tem que crer e praticar e tomar isso como parte da sua vida. Tem gente que nem crê, nem pratica, né? Esses estão mortos, né? E tem aqueles que fingem que pratica, né? Crê e finge que pratica para ficar bonito para os outros. Então, a consciência universal do qual todos nós estamos ligados. Por isso que quando muita gente clama, pede, fala por um objetivo em comum, acontece. Porque nós estamos ligados numa grande consciência universal. Você pode ver que as pessoas do bem, eles têm a mesma linha de raciocínio. Parece que é a mesma fábrica. E os do mal também têm a mesma fábrica, o mesmo pensamento, a programação mental é a mesma. A consciência universal é o tal do Espírito Santo, que ninguém sabe explicar. É, cada um confunde, hein? E fala suas teorias mais bizarras vindas do Vaticano Day. É complicado, mas quando você consegue entender isso, quando você consegue compartilhar amor à distância, uma ideia, sabe? E você conversa com uma pessoa que, por exemplo, nunca me assistiu e eu vejo que as ideias são exatamente as mesmas. Eu fico maravilhada, maravilhada. E falo, gente, estamos ligados. Não é possível, estamos ligados. E é assim, pelo Espírito Santo, a tal consciência universal. Então, com relação ao selo, nós somos selados desde a fundação do mundo. Já vinhemos com essa consciência universal. Eu tenho consciência de coisas que não sei de onde vieram, não são minhas. São coisas lá do Canadá. E tipo, ah, você assistia muita TV quando era criança. Não, eu fui pra escola bebezinha. Sabe? Eu estudava a partir da manhã, não existia creche na minha cidade. A partir da tarde eu ia pra sala da diretora. Tinha um bercinho lá com a minha mamadeira. Eu ficava a tarde toda dormindo. Eu ia pra casa à noite. Eu não via TV. Eu ficava arranhando lá o pinheiro. Falava, olha, aqui sai um melzinho. E realmente a bandeira do Canadá significa aquele pinheiro que solta o mel. Que é o mel, é o símbolo do Canadá. Esse mel que sai do pinheiro. E eu ficava frustrada em todas as épocas do ano furando o pinheiro e não saia nada. No Brasil não sai nada. De onde sai essa consciência universal? Por que que eu discutia com a minha professora do prezinho que eu tinha que escrever na última página do livro e de lá pra cá? Isso é o hebraico. Ela falou, porque é onde você nasceu. Você escreve daqui, da primeira página, do comecinho pra cá. É onde você nasceu. Eu, ah, tá. Olha a sabedoria dessa professora. É uma consciência universal. Deu pra entender? A qual todos nós estamos ligados. E é maravilhoso saber disso. É muito bom. Escreva aqui embaixo que você entendeu de tudo isso. Um beijo pra você. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau.